Essa merda de novo? Nós precisamos de mais gente no mundo. Salve, camaradas. Tudo bem? Eu sou a Garby e estamos aqui. Novamente na nossa série Jogo de Last of Us, parte 2. E eu fiquei quieto aqui porque a gente já começou na ação já. Ah, bom, já peguei munição. Eu me dei mal aqui. Eu não sei nem onde é que está o nosso amigo. Eu não sei onde é que está o nosso amigo. Bom, eu vou descobrir onde é que ele está. Já vou usar o kit aqui, já pegar o que dropou no chão aqui, ó. Pegar munição também. E se embora. Vamos partir. Nossa, se embora, cara. Parte. Bora, cara. Bora. Agora que vai acabar a minha munição já já. Estou sem munição. Não. Bora. Isso. Bom, eu falei que estava sem munição, mas... Eu acho que a munição é infinita aqui. Nossa. Isso é uma grande aventura aí que eles estão tendo. Ou uma grande bug, né? Bom, munição é infinita, pessoal. Só pode. Só pode ser infinita. Já foi, já, o motorista. Bora. Está faltando quem aqui. Nossa, bati. Bati não. Ele bateu. Bora. Atira naquele ali, ó. Atira nele. Nossa. Olha só, gritador. Gritador não. Nem sei. Nossa. Caramba, pessoal. O que é que eu faço aqui. Tem zumbi para tudo que é lado aqui, ó. Bora, bora, bora. Isso. Nossa, é muito zumbi. E já se foi a minha porta. Nossa, é muito zumbi, pessoal. Já, já vamos tirar pela porta aqui. É um instalador, esse cara. É um instalador. Lembrei o nome agora. Corre. Nossa. Ai, caramba. O que é isso, pessoal? O que aconteceu aqui? Vai, foge. Sai daí. Nada. Faz qualquer coisa. Isso. Simbora aí, ó. Simbora. Simbora que o jogo começou quente aqui hoje. Finalmente. Que começo de jogo é esse? Eu estava até comentando lá, nesses dias aí no canal. Alguém comentou comigo, melhor dizendo. Que nesse jogo está aparecendo mais hostil do que zumbi. Pô, dessa vez aí, surpreendeu. Foi hostil, foi zumbi, foi ação. Foi tudo de uma vez. Vamos lá, voltar pra... Dina. Ah, não. Não diz que ela morreu, não. Não, não morreu. Ai, meu Deus. Jesse. E aí, Dina. Ah, ei. Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. Com calma. Mais um que fugiu lá da... Do enclave deles. Ah, é? É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar, senta. Não, não, não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando eu saio de Jackson? No dia depois de você. A neve tava pesada quando passava. Será que aí ele ficou com ciúme? Ficou. Aí ele ficou triste, pessoal. Ah, não. Não posso só dar um presente pra ela e pronto. Não sei, ela apertou-me de você. Tá, não. Tom. Hein? Tá me ouvindo? Bom, flashback. Vamos lá, mais dois anos antes, ó. Tá. É muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Bom Ah lá ó Dá o do outro lado lá ó Já acertou um Tem mais um ali ó Pô esse cara atira bem Olha a distância que ele acertou Claro Parece tipo uma arma diferente Da que eu tava usando Será que eu consigo acertar? Nossa Entendi Acertei Bom Esse tiro aqui Um tiro Já mata Independente se acertar na cabeça ou não Ó acertei no pé É Eu confesso que eu não Eu não gostei Desse negócio ter que mirar mais alto Pra acertar embaixo Acho Acho Como isso funciona? Bom Quando a pressão barométrica Chega a uma certa Temperatura Merda Eu não sei de porra nenhuma Confere o barraco Estou descendo Eu não vi Ó a picape tá aqui Ah aqui Agora que eu achei Essa arma sim pessoal Ela é uma arma muito potente Pelo que eu tô vendo Mas quando atira de longe Tem que mirar Um pouco mais pro alto Nossa Como é que eu vou acertar Esse cara Ah Não sei se eu vou acertar não Muito difícil Bom Acertei um Acertei outro Muito longe Bota tempo nisso Tem mais dois Ó Ó Ó O jogo me ajudando Ó Acertei Bom Isso aqui na verdade pessoal Foi tipo um tutorial Pra ensinar a gente A usar essa arma Mas vocês viram A quantidade de munição Que eu gastei Então Eu achei difícil Eu realmente achei difícil Essa arma aí De usar Eu já Não consigo acertar A zumbi Ou hostil De perto Imagina de longe Não é pra eu falar Mas o Joel Tá preocupado Não Não tem por que se preocupar Eu sei que não Mas se você não falar nada Vai achar que tem algo errado Eu falo com ele Tem que ser mais do que Oi E tchau Tá Eu vou tentar Calma Calma meus amigos Será que tem zumbi Aqui também Não né Dá pra fazer o que Aqui Ah Bater papo com o Joel Os tiros lá fora Foram vocês Né Eram só uns retardatários E a Ellie Testou a minha mira E aí gostou? Aham Gostei Tô vendo que você Ainda não teve a chance De trocar as cordas Eu não sabia que era pra trocar Mas é A gente pode arranjar novas Só tem que achar né Tem uma loja de instrumentos perto Aposto que tem coisa de violão Bom O John é o único que sabe tocar violão Ah legal Ela vai sair com o Joel Não Sem música Por favor Música não Simbora vai Só conversa com o Joel Vamos lá Bater papo com o Joel Então Bora lá Beleza Comigo Garota Então Vocês toparam Com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco E você? Ah Você sabe Os corredores Numa casa O Jesse me disse Que você tá mandando muito bem Nas patrulhas em grupo Até recomendou você Para as patrulhas em dupla Eu acho que você é meio nova Para isso O Joel protetor E eu tenho mais experiência Que a maioria dos recrutas Que Se achar que tá pronta Confio em você Beleza Valeu Bom Tá rolando um diálogo entre os dois Aí Quadrinhos Quadrinhos da Savage Starlight Que você curte? Sei Eu e o Tony achamos alguns exemplares Lá naquela escola Um dia desses E aí, curtiu? Sabe Não é muito a minha praia A doutora Daniela Star É bem... Qual é seu caso? Qual é seu caso? Qual é o mais compactão daia? Aquela arena? É... Tipo, ele com certeza mereceu aquilo Isso é engraçado Beleza É uma boa Ei, Estrela Não se mete em um creme Bom Vamo lá Tem uma loja de instrumentos Ah, tô vendo A única coisa que eu não gosto assim Nesses flashbacks É que a gente sabe que eles sobreviveram, né? Quer uma ajuda? Relaxa Ah, acho que não dá pra ir por aqui Ah, droga Dava pra gente atravessar nadando Tá, então E agora? Bom, se você topar A gente pode tentar atravessar o hotel Tô dentro É, pelo visto Ela ainda não sabe nadar Aqui nessa Nesse flashback aqui De dois anos Porque no outro flashback A gente já viu que ela sabe nadar Nesse aqui, não Ah, porra Acho que aqui tem coisa Você acha que cabe aí? Hum, vale a tentativa Será? Cuidado aí Beleza Passou Ó, ela tem pistola Tem rifle Bom, com certeza tem Tem zumbi aqui É, até agora Nenhum zumbi Ó, pai E aí? Fala Impressionado? Não Você é magra demais Tem que se alimentar De nada É típico de pai Isso, né? Pra quem não sabe O Joe Não é o pai dela, tá, pessoal? Mas No state No Desculpa, pessoal No The Last of Us 1 Ele Ele praticamente Ganha, assim A confiança dela E meio que adota, né? É um hotel É um hotel isso aqui? Acho que viu uma passagem Mas tem esporos Bota a máscara Preciso mesmo Só tem a gente Se a gente topar com alguém Bom Se tem esporos Tem O instalador Isso não é legal Não gosto de instalador Você tem que ficar ligada nisso Se parar de usar a máscara, garota Você vai acabar vacilando Na frente da pessoa errada Eu nunca vacilei Não contou pra ninguém novo Nem pro Jesse Lembradinho Tá, beleza Bom Vamos lá Você já veio aqui antes? Não A gente patrulhava as ruas Agora isso me parece um descuido Talvez Se tem esporos, pessoal Tem instalador Tá, então A gente tem que ficar atento com isso Uma munição aí de rifle Eu vou carregar já E só três tiros Só de rifle? Opa Eu acho que eu tenho que seguir O Joel Só que eu não sei onde é que tá o Joel Ah, tá ali Bom, vamos lá Vou deixar a pistola mesmo Instalador Instalador Pelo barulho Não, é corredor Instalador Tá, mas vai acabar com o que? Com tiro Com... Bom O bom é que o Joel Pegou o... Ó, tem mais instaladores aqui Já era, já viu a gente Viu? Eu não acredito, pessoal Eu falei que eu não acredito Porque eu atirei na cabeça E mesmo atirando na cabeça Ele não morreu Eu não sei se tava pra fazer furtivo Se não dava Mas no final das contas Deu certo Olha aqui Ó, tem mais item aqui, ó Ah, não Caiu justamente em cima de mim Eu devia ter me afastado Quando ele falou em cima Só que eu não sabia de onde é que ia cair Ah, ele falou agora Tô tentando Pô, atirei pra caramba Os carinhas não... Não morrem Tem mais, tem mais Nossa, me dei mal E a minha munição tá indo pro Beleléu Vou deixar até o Joel atirar também Que eu tô ficando sem munição já Joel, acho que conseguimos Acho que sim Bom trabalho, garota Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Como eu disse Mas acho que agora só dá pra avançar Corta de violão Bom, vou trocar isso aqui também, ó Trocar não Vou pegar aqui a munição Que não tinha pego ainda Trocar aqui o bastão Bom, vamos lá Avançar com o Joel Parece que pode ganhar algo de bom Tô na sua cola É uma aventura e tanto aqui dela com o Joel Nesse hotel Nossa, essa parte aqui me lembra muito O Resident Evil Ah não? Que isso? Esse é o que? É um trôpego? Um trôpego? Não, não é o tropego não É o... Eita Ih, tô sem munição, pessoal Ela pega a munição Foge Pula isso aí Coloca munição Pega mais munição aqui Foge Só que ele só tá atrás de mim Vai pra trás do Joel também Ele gostou de mim Esse cara E eu tô sem munição Bom A gente tem que correr aqui Corre 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 Corre, foge Foge Tô sem munição nenhuma, pessoal Vamos lá Tem que fugir Deixa o Joel Eu Me ajudar Não Eu tentei Eu tentei esquivar e não consegui Ah, tá explicado Por que que eu não consegui Caramba Tá explicado Gastei toda a minha munição O jogo ele faz de propósito É, esse aí é o... Baiacu, né Não é o tropego não É o Baiacu Bom, vamos lá, então Vamos fugir daí Fugindo, é Ah, não Ele tá avançando mais Pô, Joel Faz isso comigo, não Acabaram os esporos Que briga foi aquela, hein Não é sempre que aparece um Baiacu nessa área É O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso Eles destruíram um Baiacu Eles namoram, né Ah, tem altos e baixos Por que? Eu percebo como o Jesse fala de você Não Não, o Jesse e eu somos só amigos Ah, se liga Eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa Não tão bom nesse caso Pode esperar sentado Ela esquece que ele é mais experiente que ela Ah, ele, né Ela esquece que o Joel é mais experiente Viveu mais Já passou por situações parecidas Dá pra se espremer por aqui? Viu o que é? É uma pessoa Ou era uma pessoa Jota Jota Ei, Joel Acho que são eles O casal que fugiu ano passado Casal que fugiu Não tô sabendo não Parece mesmo Jackson é uma maravilha Mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares A gente queria salvar vidas Tinha boas intenções Não deu nem uma hora e topamos com uma horda Fomos mordidos A gente preferiu se matar do que se transformar Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito Com amor, Adam e Sidney Adam e Sidney Não eram imunes, né Bom, vamos Buscar o Tommy e a gente leva os copos pro Jackson É Quando você me tirou do hospital dos vagalumes Você disse que tinha dezenas de pessoas comum Ele mentiu É Foi o que me disseram Eu nunca conheci outra pessoa, Simone Você já? Podem estar se escondendo Que nem você Acha mesmo? Mentira tem perna curta, né Atravessamos No país inteiro pra você me levar pros vagalumes Eu tinha tantas perguntas pra eles E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames Mas vi que eu ser inúteis e quis tirar a gente de lá Como você sabe que eu sei inúteis? Se você tivesse dado mais tempo Eles podiam ter descoberto alguma coisa Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas Nem por ninguém Sei que você queria que as coisas fossem diferentes Eu também queria Mas não são Nossa Essa daí Ela não vai perdoar ele não Descobriu a verdade Acho que não é a hora pra discutir não Isso É Ótimo Vai Isso daí É um peso assim Não digo nem que o Joel vai ter que carregar pro resto da vida Porque ele já carregou, né Agora Agora A Ellie Ela vai ficar com essa Não digo dúvida, né Mas Vai ter sempre esse Fantasma aí na sombra Que assombra ela Do que poderia ter acontecido Se ela tivesse ficado nos vagalumes lá Essa mulher é braba mesmo Sendo costurada Não dando um ai Por que não contou pra ele Não era um bom momento Prontinho É, a partir do momento que ele descobre que Que vai ser pai, né Ele vai se preocupar mais com ela Nossa, tem muito hostil nessa área Claro, é uma pista Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar Até lá ela pode ter sumido A Ellie A gente sabe onde ela tá Talvez o Tommy também saiba O que foi? Nada Que bom Ela sabe que tem tudo pra dar errado, né Você me ajuda com a porta, por favor? Tá Já chegou já no hospital? Não, aí é a saída do teatro, né Beleza Se eu seguir a rota 5 Devo dar direto no hospital Bom, a rota 5 é ali Bom, pessoal Vamos ficando por aqui então Então se vocês gostaram Aí do nosso vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever aqui no canal Um forte abraço a todos E fui!